CDTL se usa meios fom, rodi, halo, seleção batleta sira, molo batuir competição regional no internacional. Durante a confederação do esporte do Timor-Leste, prepara atleta sira e arrailaram, molo batupete e evento regional no internacional, mas bem contendo enfrenta problema. Relaciona o problema nebe atleta sira, o problema nebe atleta sira e arrailaram, e a mentalidade nebe atleta sira e arrailaram. O ano é o ano para a CDTL, rodi, implementa estratégia fom, antes lorinação batuir competição. E a terça-feira, o presidente CDTL, Macario Sánchez, relata cata. Parte CDTL, rodi uma discussão informal com o ministro Juventude do Esporte, Arte e Cultura, rodi a avaliação do processo nebe atleta sira ultrapassona. Não sei haré fila-fale, mas jogo sira turmae, e o liu, se gêmes, reunrô-lo no resenlima, nebe se realiza e a Tailândia. A discussão formal nebe atleta sira e arrailaram no ministério, e tem a estratégia fom para o Estado usa. Nebe atleta sira e a preparação, e a tempo na rua. E a tempo na rua, e o senhor ministro Rassit, a minha conversa, mas nem informal, oficialmente, quando o contigente de fila Hotomai, moralidade de liderança de fila Hotomai foi interdiscutu, sara maguita bel-halo para tubal prepara SEA Games 2025 nele e a Tailândia. E também, se hala mudança radical para tubal prepara atleta mais forte, ou natureza nebe, mas se acontece, se faz jogu nele. Especialista Departamento de Esporto da Universidade Nacional Timor-Lorossai, professor José Lopes Até Munkata. Atleta sira precisa, halao adaptação, competição, e a FATIMBARAC, nebele treina, sira nha, psicologia mental, molo compete. Aosente que treino específico, vá fula ida, vá fula rua, vá fula entona. Então, importante are, amibolo, plano longo prazo. Nem aque importante, amibolo, plano, vá fula, sanulo, rezin, rua, ansané. Mesmo que treino lá, nese, fula entolo, basic a tuir, competição, amibolo, plano, bote. Quando plano bote, ansané, bele prepara o calma, e capacidade condicional, outro, sira bele reta na fatid e lá lá com. Fisiologia, môs de ansané. Ami manã lalais, ami lá com lalais. No momento, aminia condição física, ami manã lalais, ato lá com o môs lá com lalais. Então, é importante are, vá, plano, longo prazo, para preparação, sai de Acriutã, e lá bela are, beze e competição, treino uma casa, treino forte, lá uma treino no dia, treino a qualidade, treinador, môs, treino a qualidade, vá sira, mas ve, se sira, lá ia treino na arug, então, esforço que ataca, sira, a lo irané, ato lá dum suficiente, lá dum suficiente, para bele reta, resultado ir a alíro. Então, a noi que ataca, parte ruia né, tu ira unir a noi, tu ira unir a especialidade, o si, educação física, o si, desporto, a noi que parte ruia né, importante. Competição importante, bele, kik, entoem, e a município lá, onde depois sai, vá, bote, vá, nacional. Não, môs, treino a lo mesociclo, a lo plano, bote, vá, vá, treino. Se, variável ruida né, a mi, comece, focos, entoem, vá, variável ruia né, tu ira unir a noi, a o anacata, a mi, bele, ete, resultado ir a criotá. Sere, telirássic, serviço, hamutu, ho, federação, sira, inclui, governo, ho, de implementa, estrategia, fome, nebe, iha, inclui, preparação, batem, pô, naru. Ma, i, bc, hein, contigente, bastianguem, sina, fila ricas, mai, timor-leste. Sere, telirmos, plano, ato, autorizade, federação, nebe, realiza campeonato nacional, pode identificar atleta nebe, representa nação, ia jogo internacional. Menho Valente, Arminda Carvalho, reportagem desportiva. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto